Olá, floriguinhas do meu coração! Bom, primeiro não sei se eu vou colocar esse take no vídeo, porque ela é minha cara, de que acabou de acordar. Hoje a gente vem com mais um vlog, um vlog bem diferente, então acho que vocês vão gostar bastante. Eu vou tentar editar, colocar mais ceninhas do que falação, que eu gosto de falar bastante. E vou tentar editar de modo que fique mais curtinho, porque geralmente meus vlogs dão 30 minutos, ninguém tem paciência de assistir, mas eu vou tentar deixar esse aqui um pouco mais curtinho. Então, já se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se você consegue ver aí na minutagem, se ele ficou mais curtinho, porque deu trabalho, eu gosto de falar, dá trabalho fazer esses vlogs mais curtinhos, mas basicamente a gente vai fazer um vlog da semana, porque as minhas aulas voltam presenciais, amei! dia 2, não é tipo, vou voltar às aulas e vão ser presenciais, não, é a minha primeira vez de aulas presenciais desde março do ano passado, e tem o bônus, porque eu estou numa escola nova, então eu tô muito animada, tô com um pouquinho de medo, mas tô muito animada. E eu vou gravar esse vlog pra vocês de preparação, de voltar às aulas, uma semana antes. Não é exatamente uma semana, porque hoje é terça-feira, minhas aulas voltam segunda, essa semana que vem, né? Mas eu tive essa ideia ontem à noite, então eu nem teria muito pra gravar pra vocês. Então é isso, se você quiser assistir o vídeo, vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, agora eu tô passando hidratante, eu já passei a maior parte. E agora, eu já tomei meu banho, já pentei o cabelo, eu vou organizar meus cadernos. Esses dias eu tô usando pra organizar meus cadernos, cada matéria. Cada dia eu faço uma matéria, hoje é matemática, justamente pra ficar organizadinho quando voltar presencial. Tô passando um balme aqui também, porque minha boca tá completamente rachada esses dias. E é isso. Vamos ver quantos geris que o Hermione consegue dar. Uma banana. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ai, maldade. Então, filha. Boa tarde, gente. Já estamos em um novo dia. Gente, eu tô amando fazer esse vlog semanal. Eu acho que vocês estão gostando também. Eu comecei a editar as ceninhas de ontem e tá ficando muito legal. Hoje, tô gravando um pouco mais tarde pra vocês, tô começando a gravar. Já são 1h40 e... Não, 1h50 da tarde já. Eu já tomei café, fiz todas as coisinhas que eu fiz ontem. E já almocei também. E agora eu vou tomar as minhas vitaminas. Eu não tomei de manhã. Eu vou tomar agora. Ontem eu mostrei muito vagamente pra vocês, mas olha que bonitinha. São as vitaminas. Elas são em formato de bala de goma. Sabor morango. É uma delícia. E não tem açúcar. Então é muito bom mesmo. Eu amo essas vitaminas. E, gente. Chegou agora relacionada a... Eu acho que é o tema desse vlog. Calma. Chegou meu tênis novo. Olha. Que lindo. Chegou hoje mesmo. E... É... Porque é o seguinte. Eu tinha um tênis. Eu tenho um tênis. De trilha. Mas, tipo assim, trilha mesmo, sabe? De terra pra sujar. E eu tenho um tênis branco de sair. Que daria pra ir pra escola com ele. Porém, é... Ele não seria muito bom pra eu fazer educação física. Até por causa de sujeira, né? Um tênis branco. Então... Eu comprei esse tênis aqui. Que é um meio termo. Que é um tênis esportivo. Mas não é aquele tênis de terra mesmo. E ele inteiro preto. Eu tô apaixonada. Eu nunca tive um tênis assim. Tipo, uma cor inteira só. Esse tênis, sabe? E ele inteirinho preto. Sério. Eu achei muito, muito lindo. E estou muito animada. Já tô chegando as coisas. Meu uniforme chegou. É... Provavelmente eu vou mostrar pra vocês amanhã. E hoje... Bom... Nós vamos ter mais ceninhas de zerretas. Exercícios. Yoga. Essas coisinhas assim. Porque eu tô quase terminando de organizar meus cadernos. Então eu não vou mostrar tanto disso pra vocês. Então é só acompanhar aí. Que é isso. Boa tarde, gente. Já estamos em outro dia. É... Já tomei meu banho. Lavei cabelo. Tudo mais. Gente, eu vou deixar aqui claro. Não reparem nos lookinhos. Não reparem nos lookinhos durante esse vlog inteiro. Porque assim... O vlog... Todos os dias eu tô em casa. Então eu não vou colocar nada elaborado. Eu tô assim igual a mendiga. Com as roupas assim. Tudo avacalhado. Então assim... Se eu aparecer em algum momento desse vlog com roupa bonitinha, comentem aqui milagre. E comentem a minutagem do vídeo. Pra quem tá assistindo aqui agora conseguir ver o momento que eu aparecer com roupa bonitinha. Porque eu duvido muito. E hoje, iremos fazer uma coisa diferente. Segunda fizemos... Estudamos. Terça... Fizemos... Não, pera. Terça eu estudei. Ontem eu treinei. E hoje nós vamos fazer receitinha. Um pouco contra o treino de ontem. Porque é doce. Mas eu vou fazer metade da receita pra dar um bolinho menor. Já que eu vou viajar amanhã. E hoje eu vou arrumar a mala também. Eu não sei se eu vou mostrar pra vocês porque, como você sabe, eu sou bem enrolada pra arrumar a mala. Senão vai ficar muito comprido. O dia de hoje. Então é isso. Acompanha aí. Tchau. Gente, boa tarde. Eu não sei como tô tendo a decência de aparecer aqui pra vocês no pior estado. Vocês vão ver na minha vida, na vida de vocês. Pera aí. Esse é o meu pior estado que vocês vão ver na vida inteira de vocês. Porque assim... É um horror. Eu tô... Nem tomei banho ainda. Eu tô de pijama. De roupão. E muito alérgica. Tô muito alérgica hoje. Meu olho tá pequeno. Tá assim... Um horror. Mas eu vim aparecer pra vocês porque daqui a pouco eu tô indo viajar. Vou tomar banho agora. Tô terminando de arrumar a minha mala. Porque eu vou ter que colocar ainda algumas coisas que chegaram de encomenda de sapatilha de ponta. E eu vou costurar lá na casa da minha avó. Então eu vou colocar na mala. E... Vou começar a fazer a lista das coisas que eu vou ter que levar na minha mochila. Porque não vai ser só material. Além de eu ter que levar algumas roupas extras. Porque nessa... Na escola nova eles trocam de roupa. Pelo menos tá no manual do aluno. Mas eles trocam de roupa pra educação física. É... Eu vou separar. Mas isso eu vou separar no domingo. A minha roupa do dia seguinte. Porque na minha escola tá previsto o clima. Sete horas da manhã tá fazendo oito graus. Então... Bastante frio. Vou ter que separar a minha roupinha. Bem quentinha. E eu vou pra viagem com essa blusinha aqui que chegou. Que é da sua dança. Chegou pra mim hoje. É... E é isso. E eu vou ter que levar máscara. Um monte de coisa. Lanche. Eu vou ter que separar um lanche. Porque não vai ter cantina nesses primeiros meses. E é isso. E é isso. Bom dia, gente. Já tô na casa da minha avó. Eu cheguei ontem à noite. Que vocês já conhecem de outros vlogs aqui. E eu tenho que correr pra gravar essa introdução pra vocês. Porque eu tô atrasando todo mundo. Porque ontem à noite eu já tinha um segundo furo. Mas eu decidi fechar porque tava torto. O meu furo é torto. Tava até me limitando na escolha de brinco pra ele. E minha prima queria fazer segundo furo também. Então hoje a gente vai. Nós duas fazer segundo furo. E é isso. Vocês vão ver umas ceninhas aí da gente lá. E eu vou correr agora. Porque eu tô atrasando todo mundo. Aumenta, minha filha. Aumenta tudo. Ai, vovó. Agora eu falo pro vovó. Aumenta tudo. Vai, cabelo. Ah, mas é muito gostoso, né? Não. Pior que eu só tenho três, minha filha. É, eu tenho. Não vou ter mais não. Você tem filho ainda, eu sabia? Acho que não. Não sei. Pode chegar. O grano. A esperança é tão grande. Eles queriam ter um quarto. Não pode. Ele mudou. Se você, dependendo da mexida, você entra. Acho que ele é mais certinho que eu faço. Pra ver outros tem barulho. A gente pode fazer no 1, 2, 3 e já? Você pode. Fazer no já. Furar no já. Porque... 1, 2, 3. Será que foi no 1, 2, 3? Pode, pode. Aí no 1 você perdeu. Não fica ansiosa, né? Pode. Pode, minha filha. Peraí, ela tá posicionando. Áscara demais. Que mãozinha branca. Ei, não deu nada. Não deu, não? Aí nesse negócio foi mais macio. Não deu nada. Não deu nada. Não deu nada. Não deu nada. Estou sem palavras por esse filme Se vocês quiserem Depois eu faço um vídeo Falando o que eu achei Disney, parabéns E é isso Boa noite pra vocês, até amanhã Gente, bom dia A gente trancou aqui no quarto pra implicar com meu irmão E a gente ficou presa Então é o seguinte A chave A gente pegou ela e jogou lá embaixo Porque tem que lá embaixo Aqui, peraí, calma Não dá pra virar, mas eu vou mostrar pra vocês Lá embaixo tem um terreno e tem uma parte Que é um bequinho aqui da casa da minha avó mesmo E aí ela tá indo lá buscar Gente, a gente já jogou a chave ali Minha avó tá descendo Tá onde? Aqui, ó Oi, vó Dá um oi aqui, ó Tá aqui Achou? A gente não colocou em sacola, não A sacola podia ser empurrada pelo... O teu Ai, desculpa, gente Oi, Luna Tudo bem? Agora tá bom Gente, a gente tá, tipo, rindo Ai, ferrou Mas agora eu realmente não sei o que a gente faz Será que eles vão ter que ir num chaveiro mandar? Ai, já vim dizer que o vovô vai matar a gente Nossa, o vovô vai ficar muito puto Enfim Volto com atualizações sobre se a gente vai morar aqui na casa da vovô, nesse quarto Se ela vai passar comida por uma tirolesa O pai tá puto Conseguiram, acho Acho que tem duas Deu certo! Tinha duas, né? É, por sua Amém Obrigada, obrigada Não fecha essa porta, não Viu que o Davidson comprou uma caixa misteriosa? Vô, vô, olha aqui Que vlog é esse? Você tinha almoço de domingo? Não Vlog semanal de preparação para voltar às aulas Confio Oi, Eitor Ah, ele é tímido, gente Ah, podia Podia sim, vô Podia Podia, claro que podia Bom, gente Já cheguei em casa Tô postando esse vlog Só vou já deixar uma observação aqui Eu tô postando esse vlog Tô terminando de gravar no domingo E tô postando no domingo pra vocês Porque amanhã vai ter o vlog de primeiro dia de aula Separado desse Então eu queria postar já de uma vez Pra não atrasar tudo Toda a programação, né? Que eu sou muito youtuber Tenho toda a minha programação E agora eu acho que vai ser a melhor parte Que eu vou já deixar minha mochila prontinha pra amanhã Com todos os materiais Álcool em gel, máscara, tudo isso Que tem todo A gente não tem cantilho Então eu tenho que deixar pronto o lanche também E vou deixar separadinho o meu uniforme também Bastante uniforme Com bastante coisinha de frio Porque a minha escola O lugar dela é muito, 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 muito frio E sério, eu tô muito animada pra amanhã Eu nem vou dormir direito Mas é isso E vamos lá Bom, gente E aqui eu encerro o vlog por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu, pessoalmente, amei gravar esse vlog Foi muito mais tranquilo pra mim Eu não tenho que gravar cada detalhe Porque como é um vlog semanal São mais ceninhas Menos falação Apesar de eu ter falado bastante também E é isso Se você gostou também Comente aqui embaixo Sugestões de outros vlogs também Se vocês gostarem Comentem Deem muito like Porque eu vou saber que vocês gostam desse tipo de vídeo E eu vou fazer mais E compartilhem Se inscrevam no canal Aquela coisinha Aquela rotina de sempre E é isso, gente E eu vou gravar Eu vou lembrar, gente Eu vou lembrar Porque eu sou youtuber De gravar pra vocês No meu primeiro dia de aula amanhã E eu tô muito, muito, muito animada Então é isso Boa noite pra vocês E vejo vocês amanhã E vejo vocês E vejo vocês